Vou levar-te para casa, tomar conta de ti Dar-te um bumbanho e vestir-te de pijama e Tenitich! Tenitich! Canal do Tenitich! Canal do Tenitich! Tenitich! Ana Nina, quero tratar de ti Dar-te um bumbanho e ver-te tudo aqui Chega a som, vou roubar-te de mim Acredito que nunca me senti Mec é mec é pessoal, se me diz aqui mais ou menos Canal do Tenitich! Portanto, no carnão, começamos com este riff Zaço! Assinar duas maneiras, esta e E na parte do Virgo, aqui uns acordos muito fixos, muito loucos Portanto, fiquem aí, subscrevam o canal e tamo junto! Então, para tocar a parte do Carlão Tocam aqui sexta corda solta Buenas vezes, tipo, não vou estar a contar Nem vou estar a dizer o ritmo Mas vocês sintam, fechem os olhos Três vezes Três vezes Não vou estar a contar Até aqui Toquem com calma, sim, então vou tocar mais lento Exatamente, viram aqui? Primeiro dedo aqui no primeiro traste na sexta corda Duas vezes E agora com o terceiro dedo vão aqui para o terceiro traste na sexta corda também Fica assim Então não tem nada a saber, pessoal Tocar a sexta corda solta neste ritmo Vocês não podem tocar Eu não quero isto, pessoal Isto tem groove, ok? Isto tem groove Têm sentimento Olha ali como é que a passar-se Então isto fica assim Viram este Isto tem aquele sentimento safari? Não Tem aquele sentimento Tipo Para abandonar a cabeça Se vocês terem assim É a mesma coisa, sintam agora Até se faz isto quando se sente Então agora vamos à versão mais rock e coroa desta cena Então Basicamente tocam só as cordas de cima Tipo a sexta, quinta e quarta Sexta, quinta e quarta e terceira Sexta, quinta e quarta e terceira São as quatro cordas E vão fazer um Mi Mi Como é que fazem o Mi? Primeiro dedo aqui no segundo traste Quinta corda Dedo meio, agenamento feio No segundo traste na quarta corda Exatamente Estou sendo hipo? Pesado Olha a cara Exato Agora vou-vos ensinar uma cena que se chama powercords Powercords são acordes Mas só com três notas Só com duas notas, na verdade A tónica A oitava Que é oito tons à frente e é a mesma nota E a quinta do acorde Não tem a terceira Portanto o powercord Como é a terceira que faz a distinção entre maior e menor O powercord É fácil de tocar numa música Porque vocês não se estão preocupados a fazer acorde maior ou menor, ok? Por exemplo o powercord é usado na Smells Like Spirits Ok? É usado na Master of Puppets Tudo o que é Rock usa powercords Então, como eu estava a dizer, vou ensinar os powercords Então vamos fazer um powercord em Fá Como sabem aqui é a nota de Fá Se não sabem isto é um Mi, isto é um Fá, ok? Então vamos colocar o nosso dedo na sexta corda Primeiro traste Vou fazer um Aqui a nota Fá E logo Vamos tocar com o terceiro dedo aqui no terceiro traste na quinta corda Ok? E estão a tocar um Dó Que é a quinta do Fá Para darmos muita teoria Mas não Vou só dizer o powercord Então E logo em baixo colocam o dedo mindinho aqui no terceiro traste na quarta corda Isto é um powercord Fá Então temos aqui neste dedo a tónica No dedo mindinho temos a oitava E aqui no terceiro dedo temos a quinta do acorde Como não há terceira não é maior nem menor, já sabem Isto é para fazer São as duas últimas notas daquele riquezaço Basicamente a seguir tocarem este powercord Powercord é uma movable shape Vocês podem andar No traste Música do tubarão Como é uma movable shape vocês podem fazer aqui um powercord de Fá E andam um tom para a frente Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Vão aqui para o powercord de Sol aqui no terceiro traste Música do tubo Música do tubo E uma borbulha Bem Senhor Cocó Deixem o like para o Senhor Cocó Agora vamos à parte Na minha opinião que tem mais cor e mais cenas É a parte do Virgo Tem acordos assim mais lixados Mas também vou ensinar uma versão mais fácil Esta aula vai ser muito grande Com acordos mais simples, ok? Logo a seguir Então começamos logo aqui com Olha Nina, quero tratar de ti Dar-te algum bambanho Ver-te tudo aqui Vocês ouviram este último acorde? É um diminuto Ok? Um diminuto Por isso é que tem este som assim bem creepy Só com o Mi menor de sétima Como é que fazem? Barram aqui o sétimo traste inteiro Dedo meio, o gênio do feio Aqui na segunda corda No oitavo traste E agora o terceiro dedo Vão colocar aqui no nono traste Na quarta corda Tá? 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 Agora vocês vão fazer um Dó maior de sétima Se não quiserem fazer este Fazem só um Dó maior Tem muitos Dós maiores Mas eu quero que façam este pessoal Dedo do meio Não, primeiro dedo de todos Aqui no oitavo traste Na sexta corda Dedo do meio, o gênio do feio No oitavo traste Também, mas na segunda corda Terceiro dedo Aqui no nono traste Mas na quarta corda Dedo do meio, um bocadinho Aqui no nono traste Na terceira corda Olha, este primeiro dedo É mesmo para abafar a quinta corda Deixem aí deitado Tipo ali deitado Aqui a bater com a barriga ali Ok? Porque a quinta corda Se tocar fica assim Vocês não querem Abafam assim Exato Também não tocam a última corda Esta corda é chata Tem de soar assim Tem de soar assim Vai ser um Si de sétima dominante Então tivemos um acorde menor de sétima Um acorde maior de sétima E agora vamos ter um acorde de sétima dominante Então bagam aqui o sétimo traste inteiro Dedo do meio, o gênio do feio Aqui no oitavo traste terceira corda E o terceiro dedo Aqui no nono traste na quinta corda Si de sétima dominante Então o próximo acorde que vamos fazer É o meu preferido É um acorde diminuto Temos um Ré sustenido diminuto Um acorde diminuto também é um acorde que não é maior nem menor Ok? É um acorde Diminuto Diminuto Primeiro dedo de todos Aqui no quinto traste na terceira corda Dedo do meio, o gênio do feio Aqui no sexto traste na quinta corda No sétimo traste vamos colocar o terceiro dedo e o quarto dedo Nomeadamente aqui na quarta e segunda corda Cá está o nosso acorde diminuto Então tudo fica assim Olha Nina quero tratar de ti Dar-te um companhia entre tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que nunca me sentia assim Adoro este acorde Então agora vamos à versão fácil desta cantoria Vamos fazer um Mi normal Olha Nina Então fica a mesma coisa pessoal Mi menor Ok? Já tinha ensinado lá atrás como é que se fazia Dó maior de sétima Dedo do meio, o gênio do feio Aqui no terceiro traste na quinta corda Primeiro dedo aqui no segundo traste na quarta corda Ok? Tocam da quinta corda para baixo e não tocam a primeira corda Não podem tocar a primeira corda Quinta corda para baixo Exato? Vamos fazer um Si Que eu vou pôr-vos a perder este que é mais fácil Primeiro dedo aqui no segundo traste quinta corda Dedo do meio, o gênio do feio No segundo traste na terceira corda E o terceiro dedo aqui no terceiro traste na segunda corda Ok? E fica assim Olha Nina quero tratar de ti Dar-te um bem e ver-te tudo aqui Chega só um bom O Si fica lá duas vezes Porque se não querem fazer um diminuto Eu posso por usar fazer o diminuto Mas tipo... Um bem e ver-te tudo aqui Chega só... Ah ok! Então olha... Vou-vos pôr a fazer um diminuto mais fácil para vocês treinarem Em vez de ficarem duas vezes no Si Então fazem Mi, Dó, Si e agora vão fazer o resto do senido diminuto Então faz uma vez com a tónica aqui Na terceira... Na quarta corda Então... Primeiro dedo aqui no primeiro traste na quarta corda Ok? Dedo meio, o gênio do feio também no primeiro traste mas na segunda corda Terceiro dedo todos aqui no segundo traste na terceira corda E dedo meio, na primeira corda no segundo traste Tem aqui o boss diminuto Ok? Então fica assim Olha Nina quero tratar de ti Dar-te um bom banho e ver-te tudo aqui Espero que tenham gostado desta aula do Tênia D Já se foi a aula mais longa do canal Só se vocês curtirem deixem o vosso like se inscrevam ao canal E metam aí like para seguir o cocô Dar-te um bom banho e ver-te tudo aqui Chega a sombra Roberto de mim Acredito que eu nunca me sinto